Oi gente, eu sou a Vanilde da Bonito Lindo Arte e hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo da montagem das mandalas. Como eu faço a mandala, como eu monto as miçangas, como eu preparo as tampas, hoje eu vim mostrar para vocês com todos os detalhes. É um vídeo que seria muito longo, então ele está bem editado, tá gente? Aproveitei um vídeo do Rios que eu postei lá como eu preparo as latas ali no início, mas depois é o passo a passo certinho, como de costume eu faço toda semana para vocês, tá bom? Fiquem comigo e vamos lá! Então, gente, esse é o vídeo que eu postei no Rios lá do Instagram, há um tempo atrás, falando que eu ia fazer a segunda parte, mas, né, é correria aqui, com bastante coisa para fazer, às vezes vai ficando, né? Mas foi muito pedido, então eu trouxe para vocês, quis aproveitar, né, porque já está editado, bem explicadinho ali, qual é o permeabilizante que eu uso, como eu faço também para pintar dos dois lados, que eu uso esse palito ali, né, de churrasco, para poder pintar a tampa dos dois lados ao mesmo tempo. Isso facilita muito, né, otimiza o tempo da gente. Aí também eu dou uma dica do pincel, né, gente, de maquiagem, quando eu vou pintar a tinta fundo ali, a cor palha, e os pincéis de maquiagem é muito bom, porque eles são muito macios, esse carrega bastante, então, para peças grandes é ótimo. E, então, fica assim, essa parte da frente, eu gosto de pintar, sempre deixar mais clarinha por causa dos guardanapos, né, que para decopagem é bom que tenha um fundo claro, para não interferir na estampa, na padronagem do guardanapo, né. A maioria das minhas mandalas são feitas com decopagem, até pelas escolhas das clientes. E aqui eu já venho com a mandala dessa que vamos fazer, né. Aproveitei algumas que eu já tinha adiantado ali, vou fazer essa em cor azul, com um pouquinho de branco, para deixar mais claro, né, o azul inverno, o nome dessa cor. Aí eu misturo bem ali, para deixar ela um pouquinho mais clara, porque eu preciso que a parte do meio fique bem clarinha, sabe? Então, eu vou fazendo assim, e com a tinta branca, depois eu vou dando uma clareadinha no meio, só no centro mesmo da mandala. E eu acabei, gente, na empolgação, pintando a frente da mandala, e geralmente eu pinto a parte de trás. Então, no decorrer do vídeo, vocês vão ver que eu estou com a parte de trás pintada, porque eu pintei essa parte de novo de palha. E aqui, eu acelerei a secagem com o secador, e já voltei com a parte de trás pintada. E a parte da frente ficou na cor palha novamente, que é onde eu coloco o guardanapo, né? Aí a gente vai dar uma lixadinha, para deixar ela bem selada, bem lisinha, para quando eu for usar as canetas. Já aproveitei e passei também nas outras, que eu já tinha adiantada. E ficou assim. Vou usar essa cor azul mais escura, para fazer um sombreado nas bordas das mandalas, deixando assim o centro dela mais claro, e dando um acabamento, né? Fica bem bonitinho esse efeito, né? Então, fica assim, gente. Um pouquinho só mais escuro. Agora, nós vamos aqui para essa parte, que eu vou passar a cola, né? Eu vou diluir a cola com vocês, para mostrar como eu uso, né? Eu prefiro a cola mais diluída. Essa é a cola branca, cascores. Faz só um pouquinho mesmo, gente, porque a camada que a gente usa é bem fininha, né? Eu carrego o pincel na água, e com a água do pincel, só eu venho e diluo essa cola ali, para deixar ela mais fina, para ficar mais fácil de espalhar ela, e fazer uma camada realmente fina na mandala, né? Com o pincel chanfrado, e de cerdas firmes, eu umedeço ele, e vou mostrar para vocês como é que eu destaco ali, que eu já mostrei lá no vídeo da tag, né? Que eu corto o guardanapo assim. Dá para cortar com a tesoura também. Esse guardanapo é o queridinho, e eu não encontro mais ele em lugar nenhum. Eu tenho até dó de cortar. Principalmente assim, ó, porque se for aproveitar só uma borboleta, você acaba perdendo a outra. Se eu for colocar a borboleta maior no centro da mandala, eu pego só a metade daquela outra borboleta azul. E se eu for colocar para aproveitar mais parte da borboleta amarela, aí corta muito da borboleta maior, né? Que está em destaque. Ou então, se eu recortasse cada uma individual, eu ia perder essa estampa linda de flores e folhagens, né? Então, é uma difícil escolha. E ele é muito lindo, ele é um material importado, né? E eu não encontro mais a loja que eu comprei, não tem a referência dele para me passar, para me comprar. Mas a gente vai fazendo, né? Enquanto tiver ela aí, a gente vai fazendo. Mas eu estou com bem poucas unidades dele, então, as próximas mandalas, com certeza, vou ter que fazer de outros padrões. Vai vir mandalas novas, pelo menos, né? Se eu não encontrar desse, claro. Aí eu tiro assim, ó, gente, só umedecendo o pincel, e vou puxando assim, ó, firmo em cima da mandala, e vou puxando ele para destacar. Eu gosto de fazer isso, porque ficando assim, essas bordinhas irregulares, depois a gente vai lixar, e fica perfeito, né? O acabamento. Porque às vezes a gente cortar com a tesoura, ou corta um pouquinho a mais, ou não consegue centralizar na hora ali, né? E assim, fica perfeito, do jeitinho que é a mandala mesmo, né? Aí destaco, guardo esse ali, e aí a gente vem para cá de volta, para a mandala. Vou deixar ali o guardanapo. Enquanto isso, eu vou passar a cola, que eu já diluí com vocês, né? Para deixar ela, é... fazendo o push que a gente fala, né? Que daí ela dá uma secadinha, e é bem fininha a camada, gente. Bem fininha mesmo, espalha bem todos os cantinhos. é quanto menos cola, melhor. Porque aí não faz bolha no guardanapo, não tem menos chance de enrugar também. Eu uso o próprio guardanapo ali, né? As películas que a gente tira, para fazer uma buchinha, para ajudar a espalhar depois. e é assim. Centralizo ele. E depois eu venho... com um plastiquinho já. E com a própria buchinha ali do guardanapo que eu fiz. Aproveito tudo, gente. E do centro para as bordas, você vai espalhando firme. Não com muita força, mas firme, assim. Para não deixar bolha de ar. Por isso, você pega do centro para as bordas. E espalha bem. Para colar bem mesmo. Esse tipo de trabalho, ele exige tempo, né? Porque você tem que estar prestando bastante atenção, e fazer as coisas sem pressa. Porque artesanato é isso, né? Eu pego esse pincelzinho de maquiagem, gente. Também uso vários de maquiagem. Esse é de sombra. Como ele é bem macio e não está molhado, o guardanapo só está úmido, porque a cola ficou bem fininha, eu consigo vir e passar nele até sem o plástico depois. Vocês vão ver. Para tirar todas as ruguinhas, sabe? A gente faz isso por causa dos vincos, né? Da lata ali, que tem esses relevos. Então, dá para tirar bem qualquer enrugadinho ou bolha. Mas não fica bolha. Se fazer assim com uma camada bem fininha, não fica bolha. Agora, eu vou secar. Não adiantada, né? Uma acelerada ali na secagem. E já vou para lixar as bordas, para fazer o acabamento. Eu uso essa lixa, gente, faz bastante tempo que eu comprei, mas ela é muito boa. Demora para gastar, né? Eu até agora não vi desgaste dela. E a gente tira assim as bordas com uma delicadeza, né, gente? É só para tirar mesmo as rebarbas ali e fica assim. O acabamento perfeito. A gente tira o pozinho, né, da lixa. E vamos lá. Para hipermeabilizar. Eu hipermeabilizo com a própria cola. Aí eu diluo ela mais um pouquinho, com um pouco de água ali no pincel, mais ou menos, né? Ela tem que ficar quase naquela textura da termolina leitosa. Na verdade, termolina leitosa é isso aí, né? Uma cola diluída. Então, você pode fazer assim com a cola, bem fininha. Espalha bem também. Assim, bem leve a mão, né? Para não ter perigo de rasgar o guardanapo. E essa cola, ela já vai hipermeabilizar, fica quase como um verniz. E o acabamento fica muito bom também. Tem que pegar todos os cantinhos, né, gente? Vou acelerar o processo com o secador. E olha como fica. Fica como um verniz, né? Bem permeabilizado. Agora é só fazer a montagem dela. E aqui, gente, é... Olha, já vernizei com verniz spray os dois lados, para ela já ficar... Quando montar, ficar pronta. Eu uso o fio de nylon 0,40. Ele suporta até 8 quilos. E aí, vamos nas miçangas. Várias miçangas. Eu descobri uma paixão por isso, porque eu amo essas coisinhas. E parece muito, né? Mas, às vezes, falta opção. Então, a gente vai começar a montar. Eu cortei um tamanho de fio de 40 centímetros, mais ou menos, dobrado, tá, gente? Então, seria 80 dobra no meio. Para ficar um tamanho bom, que... Para você passar, é porque eu costuro as miçangas, sabe, gente? Então, para não ter perigo de faltar ou de ficar pequeno, eu prefiro que sobre. Para cortar depois, né? Os excessos. Eu passo ali por dentro do furinho. E eu passo de novo para ficar bem forte. A amarração ali, né? Mesmo que não tenha perigo nenhum de arrebentar. Aí, vamos com as mãos, com as miçangas. Eu escolho cores, né? Que combinem. Ó, gente, eu passo por dentro da miçanga de novo. Eu vou fazer isso em todas. Exceto entre as pequenininhas, que daí eu coloco um nozinho só para segurar as pequenininhas. Mas, também passo por dentro de novo. Para ficar bem reforçada. Ela fica tecida mesmo. É uma costura, né? Aí, vamos usando cores em degradê. Ah, eu amo essas pecinhas, gente. Eu acho que dá um charme, assim. Quando eu comecei a fazer, eu fazia com nó. Então, elas ficavam meio tortinhas. Não ficavam, assim, alinhadas, né? E eu queria que elas girassem. Então, eu fui... Eu não vi em lugar nenhum, gente. Foi erros e acertos. Eu fui aprendendo a fazer esse tipo de costura. Nunca fiz nem pulseira. Então, algo que eu aprendi, assim, descobri sozinha, né? Mas, ficou bom. Ficou bom. Ele fica bem reforçada a costura. Aí, ali eu faço um nozinho, gente. Para mim, colocar uma miçanga pequena, né? Que é bem esse tipo de metal. E ela segura uma miçanga maior. Essas miçangas todas têm um nome específico. Eu não sei, ó. Eu passo por dentro de novo. As duas pontas. Por baixo, né? Puxo para cima de volta. E aí, vou colocar a outra pequenininha. Eu mudei, gente, a posição da câmera. Para conseguir mostrar melhor. Porque eu não estava contente com o jeito que estava. Ó, fica assim. E eu achei que essa posição da câmera ficou melhor. Para mostrar como eu faço. Porque, geralmente, a mão fica na frente, né? Porque trabalho manual. E aí, as peças são pequenas. Eu não estava conseguindo. E por isso que eu até demorei para trazer. Porque estava procurando um jeito de arrumar a câmera assim. E aí, a gente amarra aí. Essa argolinha é de chaveiro que eu compro. Amarra umas duas vezes. Eu passo por dentro dessa última miçanga também. E aí, fica assim. E aqui, gente, para a segunda bandala. Também eu uso uns 30 centímetros dobrado. Então, vai ser 60 centímetros dobrado no meio, né? Aí, eu passo assim. Aquele jeito que a gente passa a tag em sacola. E aí, depois eu passo de novo e amarro, sabe? Eu dei um zoom para mostrar certinho para vocês. Como é que eu passo ali. Eu espero que dê para ver certinho, olha. Passei, né? Aí, agora, eu pego a ponta. Aí, ficou cortando. Mas ali, ó. Eu passo por cima. Aí, ela sai ali embaixo. De um lado. E do outro. É uma costura. Porque assim, você não precisa dar um nó entre cada miçanga, sabe? Ela fica mais bonita. O acabamento. Dá mais trabalho também. Mas o que importa é ficar bonito, né? Com acabamento. As coisas... Trabalhos manuais, artesanato. Tudo que tu for fazer. Se tu fizer com carinho, com amor e acabamento. Fica tudo muito lindo. E assim, eu faço sucessivamente, tá, gente? Cada miçanga, eu faço ali, ó. Fica desse jeitinho. Aí, puxa. Ela já tá firminha. Ela não vai ficar descendo. E aqui, nessa parte, gente, é a parte que eu coloco as miçangas de borboleta. Tem todo um detalhe. Aí, eu coloco uma miçanguinha que é quase uma madre pérola, assim. Ela tem um efeito cintilante, assim, muito bonitinha. E aí, a miçanga de borboleta. Eu passo do mesmo jeito, de volta, né? O fio por cima ali, pra sair embaixo. Aí, ele... E essa parte, ele vem por fora, tá? Pra fazer uma costura. Aí, fica assim. E aí, a gente, na sequência, faz o mesmo procedimento com todas as... E aqui, eu já coloco essa miçanga azul, que é pra gente colocar na próxima mandala, né? Na mandala, essa é a mandala tripla. Então, essa é a segunda mandala. Aí, eu passo por dentro das miçangas e volto de novo também, por fora dela. E fixo assim, né? Meço bem certinho a altura que vai ficar. E depois, passo de volta e amarro. Fazendo assim, ela fica bem firme. E esse fio é ótimo, porque ele não tem... É perigo de ressecar, né? Aí, aqui, eu amarro, gente. Dou uns dois nozinhos, pra ficar bem firme. Corto os excessos ali, né? E... Fica assim. A nossa... Mandala. Assim, seria a mandala dupla, né? Só teria mais uns pingentes. Aqui, a imagem ficou diferente, gente. Mas, dá pra ver bem, né? Eu mudei até o tecido do fundo. Aqui, eu pego mais um pedaço de fio de nylon. É... Acho que uns 40 centímetros também. Então, 80, né? Dobrado no meio. Igual a parte de cima. E aí, a parte do acabamento. Que aí, eu já coloquei a terceira mandala, sabe? Pra dar uma adiantada no vídeo. Que ali, era só duas... Três pecinhas. Aí, eu não... Acabei não gravando. Mas, aí, a gente começa assim. Coloca as miçangas, é... Parecidas com as lá de cima, né? Na mesma sequência. E passa ali. Deu pra ver bem, por causa do... Do TNT, que eu coloquei essa cor. Pra dar um destaque. Porque... O papelão não mostrava, sabe? É... Do jeito que tava antes. Não ia conseguir mostrar pra vocês. Aí, fica... Assim, fica mais nítido, né? Porque dá um destaque com a peça. Aí, vai ficando assim. E a gente já tá... Na última parte ali, de finalizar a mandala. Nessa parte, eu gosto de colocar peças assim, que tem um peso, né? Pra ela ficar... Aquele pêndulo bem certinho. Pra ficar retinha assim. São miçangas assim, das cores da mandala. Geralmente, eu uso assim. Ou então, todas aquelas branquinhas, tipo cristais, sabe? Que tem um brilho. Gente, isso com o sol da manhã. Os raios de sol passando por essas pecinhas. Elas têm um brilho muito lindo. E as mandalas, elas têm uma simbologia muito boa, né? De... De colocar a energia do ambiente em movimento. Pelo... Pela forma dela ser circular. E pelo giro que ela faz, né? Ela tá sempre em movimento. Passou um ventinho, ela tá lá girando. É a coisa mais linda, gente. Eu me apaixonei por elas. Amo fazer, confeccionar, né? Porque, como vocês veem, é uma costura, né? Coloquei ali um terminalzinho. Que é aquelas miçangas menores. Pra segurar essa, que já é um pouquinho maior. E mesmo assim, ainda vai um pêndulo, né? Que é um pingente bem grande ali na ponta. E ele também... Meu, é muito lindo. E ele faz o peso mais centrado, assim, né? Aí fica assim. A gente coloca uma... Média ou menorzinha. Uma ou duas, que seja. Pra daí passar... Esse pingente. Gente, eu quero agradecer vocês... Pelos comentários, pelos sugestões de vídeo. Olha, gente. Já tá ganhando forma. Agora, é essa peça aqui. O pingente, né? E ali, ele também é furadinho de um lado e outro. Então, você passa o fio de um lado. Pega a outra ponta, passa de lá pra cá. Transpassa, assim. E aí... Quando tu puxa, ela já encaixa ali nessa miçanga de cima. Que tu passa por dentro da miçanga, de novo. De baixo pra cima. Dos dois lados. E aí... Tu puxa bem pra ela ficar bem firminha ali. E amarra. Eu amarro. Dou um nozinho na frente. E aí, depois, dou um nozinho atrás também. Pra ficar... Não ficar torto, né? Dois nozinhos bem firmes ali. Pra não ter perigo de escapar. E aí, é só cortar os excessos. E tá pronta a nossa mandala. Olha só. Ficou assim. E eu já mostro pra vocês ela pendurada. Então, ficou assim a nossa mandala. O nosso passo a passo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam a de vocês também. E se fizerem, postem lá no Instagram. Me marquem. Que eu vou amar ver a arte de vocês também. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Não esqueçam de se inscrever se não for inscrito. E deixar o seu like, o seu comentário ali. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo.